Pessoal, o nosso querido rei do futebol, Pelé, nos deixou. E eu estou aqui para expressar os nossos desejos de conforto rápido para toda a família, que eles possam estar sim, que Deus possa estar amparando todos e que não venham a brigar pela herança como fazem a maior parte dos familiares, das pessoas famosas, ricas. Mas, apesar do Pelé ter tido uma filha a qual ele não reconheceu, também os seus netos, apesar disso, a gente espera que não venha a ter briga pela sua herança. Mas, enfim, eu coloquei um vídeo aqui essa semana, gente, até mostrando, está até na página do Facebook, mostrando os últimos vídeos do Pelé, onde tem um dos vídeos, se eu não me engano, de 2021, onde ele deseja, um vídeo curto de mais ou menos uns sete minutos, ele deseja ali feliz dia dos pais para todos os papais do Brasil e do mundo, e onde tem uma enxurrada de comentários negativos, os quais, citando que ele não é exemplo de pai. Enfim, durante todo o vídeo, os comentários de todo o vídeo, a maior parte deles é dizendo que ele não merecia ter coroa de rei, que rei é o nosso supremo e bom Deus, nosso Jesus. Deus, eu particularmente, eu entendo disso, né? Quando a gente fala o rei do futebol, ele foi intitulado realmente como rei, a gente sabe porque foi o maior jogador de todos os tempos, de toda a história do mundo até hoje, né? Foi um jogador que deu muitas alegrias para o Brasil, para o povo brasileiro e para o mundo, né? Talvez dessas novas gerações de Messi, de Ronaldinhos, de Neymar, de Ronaldos, de Cristianos, talvez não tenha um que chegue aos pés do nosso querido rei do futebol, Pelé. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, gente. O fato de Pelé não ter assumido a sua filha, a Sandra, a qual teve uma história conhecida em todo o Brasil, para quem não sabe, está sabendo agora, está ouvindo falar agora, o Pelé teve uma filha chamada Sandra, a qual ela fez exames de DNA, ele não reconheceu, depois fez de novo, acho que fez bem umas três vezes, e aí ele assumiu realmente como filha, mas não a reconheceu, não falou com ela. Ela até escreveu um livro chamado A Filha que o Rei Não Quis. Esse livro está, eu acredito que está disponível na internet. E no seu leito de morte, né? Quando ela estava internada com problemas fatais. Ela expressou a sua vontade, né, de ver o seu pai, de ter o seu pai por perto. Segundo ela, não queria a herança, queria o carinho do pai. Infelizmente, ele não foi visitá-la quando ela estava internada, ele não foi ao enterro. Pelo que a gente leu nas notícias, enviou apenas uma coroa de flores em nome da sua empresa. Alguns anos mais tarde, né, o Brasil não entendia como é que um cara que era referência em termos da alegria para o nosso país, de títulos, como é que um cara como ele não reconheceria a sua filha. E aí muitos o julgaram, ficaram chateados, revoltados, não o reconheceram mais como o rei do futebol. Enfim, fica difícil para a gente julgar. Anos mais tarde, ele deu uma entrevista falando que o problema não tinha sido nem ela, nem a mãe dela, o problema tinha sido o marido dela, o ex-marido, não sei, por causa da... Ele sempre, quando falava com ele, Pelé, sempre era em tom de ameaças. E dessa forma, ele não se aproximou da filha. Enfim, é uma incógnita que fica, a gente fica se perguntando e falando. Pô, foi comprovado que realmente é sua filha. Por que o cara não reconhece? E fica difícil para a gente julgá-lo, sabe? Eu, se tem uma coisa que eu tenho medo e me preocupo, medo assim, entre aspas, né? Eu me preocupo muito com esse lance de estar tecendo julgamentos sobre as pessoas. Até porque o próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, disse que da mesma forma que nós julgaremos, nós seremos julgados. E eu fico muito preocupado, principalmente quando é na hora de digitar. Eu costumo dizer que quem não tem impulso, não tem controle na hora de digitar uma mensagem, de expressar ali o que você sente através de uma mensagem nas redes sociais, são pessoas doentias. Imagine essas pessoas pessoalmente, o que elas não detonam. Elas são capazes de fazerem coisas piores, né? E principalmente na hora de escrever, eu gosto de pensar muito. Na hora de gravar um vídeo, quando você está ao vivo é uma coisa, mas na hora de gravar um vídeo é muito importante a gente pensar de que eu, mesmo conhecendo um caso, jamais o julgaria. Imagine um caso que você não conhece a fundo, os dois lados. Fica muito difícil para a gente julgar. Então, o que eu deixo aqui nesse vídeo é simplesmente os meus sentimentos. Sei que a família não vai ver, mas quem sabe? A internet tem alguns vídeos que a gente grava aí que chegou até 10 milhões de visualizações. Chegaram até 10 milhões de visualizações. Quem sabe esse vídeo não chega a algum parente, algum filho, algum neto ou neta, né? E eu queria deixar aqui os nossos sentimentos para toda a família e desejar, pedir a Deus que eles se recomponham logo e que possam estar seguindo a sua vida normalmente, encarando aí os seus trabalhos, a sua história, a sua trajetória de vida aqui na Terra. Porque ele nos deixou agora e mais tarde somos nós que iremos também. E pedimos a Deus que resguarde a nossa vida para que a gente possa viver bastante. Ele viveu aí mais de 80 anos, né? Feliz de quem vive mais de 80 anos. Do jeito que o mundo anda, né? As pessoas, o tempo está passando rápido e a gente não está envelhecendo rápido. Graças a Deus, a gente espera viver esses 95, 100 anos ou até mais, ok? Então, que Deus resguarde aí toda a família e que os livrem do sentimento pesado, né? E que possam estar seguindo aí em frente, ok? Um grande abraço do amigo Francisco Lopes. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus nos abençoe. Valeu, galera!